Música Música Não, a outra lente não vai conseguir tirar foto Ficamos muito escuros Música 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 Obrigado. Obrigado. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Leonardo. Equipe Jeftin. Terceiro lugar. César Valencia. Segundo lugar. Felipe Abrantes. Primeiro lugar. Luz dos Santos. Mas depois veio o pesado. Primeiro lugar. Mas depois veio o pesado. Quebra Guidado. Quebra Guidado. Quebraiderio. ... ... ... C 직... ... ... Obrigado por assistir. Boa noite! 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 Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força para o canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu pessoal!